Flor Delis, deputada fuderosa e pastora É minha referência de ser humano Eu te amo Será que foi quem que disse isso, hein? Será que fui eu que falei isso pra ela? Você é a minha referência de ser humano Eu te amo Será que foi quem que falou isso pra ela? Será que fui eu, meu Deus do céu? O que tá acontecendo? Ô meu Deus, eu não quero vestir um paletó de madeira Será que fui eu que falei isso? O que será que tá acontecendo? Será que isso, meu Deus? Que loucura é essa? Minha referência de ser humano Eu te amo Quem será que falou essa frase pra Flor Delis, hein? Já vou te fazer uma pergunta Ela é a sua referência de ser humano? Sua referência de amor? Amor no capô do carro? Hoje eu tô terrível Deixa o seu like Deixa o seu comentário Verifica a sua inscrição nesse canal Ativa aí o sininho Pra todas as notificações Tanto no YouTube como no Facebook Você pode apoiar o nosso trabalho No Facebook Torne-se um apoiador Isso é muito importante Embaixo do vídeo tem Apoiar agora No YouTube é Seja Membro O Instagram É Diego Ganolli Muita coisa importante Passa por esse Instagram E não passa por outro lugar Tá aqui, ó Live com o cineasta Que fez o filme Da deputada federal e pastora Flor Delis Tem também aqui Super live com O advogado Doutor Ângelo Máximo Advogado da família Do pastor Anderson do Carmo Super live com Luana Rangel Nora e ex-assessora Da deputada Tem outras lives aí Pra acontecer por esses dias Então é muito importante Você ativar o sininho aí Pra todas as notificações No YouTube E seguir o Instagram Diego Ganolli Fora que muito conteúdo Exclusivo Vem pra esse Instagram Não passa em outro lugar O Twitter É Diego Ganolli E você não vai acreditar No que eu vou te mostrar Deixa a sua opinião Já de cara aí Deixa o seu comentário Olha só A fonte é O São Gonçalo O São Gonçalo .com.br Que é uma imprensa local Lá da região Da deputada Fuderosa Canela Mais procurada Do Brasil Carmen San Diego Olha só Minha referência De ser humano Eu te amo Diz internauta Em postagem De Flor Delis Quem será que falou isso Meu Deus do céu Flor Delis Tem recebido uma rede De apoio De seus seguidores Pausa Para uma observação Ela bloqueou Todo mundo De comentar E só tá autorizado A comentar A patota do bem Ou seja Se eu quiser ir lá E comentar Será que eu posso? Tenta agora Tenta agora Entrar lá No Instagram dela Flor Delis Vai lá Você vai acessar O Instagram dela Tenta lá comentar Vamos tentar junto Será que a gente Tenta aqui ao vivo? Deixa eu colocar aqui Só pra fazer um teste A gente segue aqui a pauta É muito sério Que eu vou te mostrar Você não tem noção Você não tem noção Você não tem noção Vamos lá Vamos pro perfil dela Aqui Olha aí Bom Tá aí Vamos comentar Eu vou entrar aqui Nessa foto Os comentários Desta publicação Não foram Foram bloqueados Vamos ver se você consegue Ler bem daí Vou tentar aumentar O máximo aqui Será que dá pra ver aí Meu pai amado Olha aí O que que tá escrito aqui Os comentários Nesta publicação Nesta publicação Foram limitados Bom Agora que a gente já viu isso Vamos seguir Segue aí o Instagram Diego Ganolli Isso é muito bom Olha só Minha referência De ser humano Eu te amo Diz internauta Em postagem De Flor Delis A matéria Do São Gonçalo Por Ana Carolina Moraes Olha só Mesmo após Ser acusada Pela polícia Civil De ser a mandante Da execução Do seu próprio marido O pastor Anderson do Carmo Você que me acompanha Em um celular Vai poder ler melhor Agora Depois Mesmo após Ser acusada Pela polícia civil De ser mandante Da execução Do seu próprio marido O pastor Anderson do Carmo Flor Delis Continua recebendo Um enorme Eu não sei né Um enorme apoio Da população religiosa Duvido Duvido muito Inclusive Eu vou até olhar aqui De quem é esse site Porque Esse negócio tá esquisito aí Ah Mas tá esquisito Tá esquisito Vamos ver Vamos ver Olha só É Um enorme apoio De fiéis Não sei Fiéis da igreja Da Cidade do Fogo Eu duvido E você Um enorme Um enorme número de apoio Isso é muito esquisito Não é Deixa o seu comentário aí Bom A gente tem aqui A Cidade do Fogo Um enorme apoio Eu não sei Eu duvido Acho que esse jornal Tá tendo Já sendo um pouquinho Tendencioso Um dos exemplos Desse enorme De novo enorme Aqui com certeza Alguém ligado a ela Porque enorme 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 Um enorme apoio Um enorme carinho Em favor da deputada federal Ocorreu na última noite De segunda-feira Dia 5 Quando esta postou um vídeo Em suas redes sociais E foi ovacionada Pelos comentários de fãs Que acreditam em sua inocência No caso Um destes fãs Inclusive Afirmava que a pastora Era uma referência De ser humano Vamos lá Vamos ver Deus usará aquilo que dói Ou aquilo que doí Não sei Deus usará aquilo que doí Para tornar você Uma pessoa forte E sábia A dor pode ser grande Mas o dono Da situação É mais Sabedoria Flui de sua santidade Força de sua graça Amor de seus braços Ele te sustentará Com as palmas De suas mãos Estamos aqui Sempre orando por você Te amo E continue adorando Minha referência De ser humano De serva De amor Nada nem ninguém Me convencerá Do contrário A senhora É um dos melhores Presentes Que Deus me deu Eu te amo Bonito hein Minha referência Exemplo de amor Eu te amo Minha pastora Flor Delis E blá 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 Te amo Te amo Te amo Te amo A ira do inimigo É que mesmo Que queiram te destruir Com calúnias E difamações E palavras torpes Longe de pessoas Que você ama Você está de pé E em pé Porque estão Se prevalecendo No que falam De você E não nos planos De Deus Para a sua vida Quem Blá 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 Flor Delis postou Em seu Instagram Um vídeo cantando a música Questiona ou adora No trecho postado Flor Delis canta a parte Eu prefiro adorar Que ressalta Como a fé é importante Mesmo em momentos Sombrios da vida Esse texto é muito De alguém que é dela Nos comentários do vídeo Diversas pessoas Diversas É engraçado Porque a narrativa É tão igual Dá até a impressão Que a mesma pessoa Só mudou o perfil Um exemplo Minha referência De ser humano Minha referência Minha referência Exemplo Minha referência De ser humano Um negócio Muito estranho Bom Enfim Nos comentários do vídeo Diversas pessoas Apoiaram Flor Delis E afirmaram Acreditar na inocência Da pastora Diante das acusações Que vem sofrendo Uma das seguidoras Ainda comentou Minha referência De ser humano De serva De amor Nada Nem ninguém Poderá me convencer Do contrário A senhora É um dos melhores Presentes que Deus Me deu Te amo Bom A matéria Está aí completa Para você que queira conferir Segue a informação Do São Gonçalo E já deixe o seu comentário Deixe o seu like O seu comentário Ela é tudo isso? A Flor Delícia A canela mais procurada Do Brasil Ouvi dizer que essa semana Tem um casamento Da canela Com a tornozeleira Não sei Estamos aguardando Que a justiça Se cumpra Mas Deixe o seu like O seu comentário Verifica sua inscrição Nesse canal Ative o sininho Para todas as notificações E seja membro Para apoiar O nosso trabalho Vamos conversar Nos comentários Compartilhe A marca Todo mundo Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um forte abraço